Ministro, em quanto tempo o senhor espera fazer a fusão, a consolidação dos dois ministérios? Qual deve ser, em termos práticos, o andamento disso? Isso é uma missão agora da ministra Kátia de fazer as tratativas, inclusive a equipe remanescente do Ministério da Pesca e Aquicultura, que colaborou com a minha gestão, já está em plena atividade de diálogo com o Ministério da Agricultura para que haja o quanto antes os resultados que foram estabelecidos e determinados pela presidenta. O senhor mencionou o arrendamento dos terminais dos portos públicos, que acho que é um desafio imediato, o senhor já colheu alguma previsão para o lançamento dos editais, a realização dos delões, já trabalha com alguma expectativa? A expectativa é que possamos, rapidamente, ainda esta semana, sentar com o Ministério do Planejamento, com a equipe técnica da CEP, para que possamos estabelecer esses prazos. Muito foi feito e, principalmente, fruto do trabalho do ministro Edinho, se conseguiu destravar o processo de construção junto ao Tribunal de Contas da União, para que, efetivamente, este processo seja o mais transparente e adequado às legislações. E agora vamos avançar agilmente para que já tenhamos resultado ainda este ano. Ministro, para a população em geral, a gente fala em fusão de dois ministérios, o que se espera é a economia de recursos, a redução de gastos e tal. O que dá para a gente prever a partir dessa fusão? Eu creio que seja possível potencializar e otimizar a utilização dos recursos naquilo que as pastas envolvidas hajam trabalhos que, ao momento da fusão, possa haver sombreamento. E, com isto, não mais necessitar da permanência de estruturas que se equiparem. Portanto, eu creio que seja possível cumprir a meta que a presidenta estabelece da extinção de diversas secretarias, num total de 30 secretarias, de que se reduza o número de cargos comissionados, de que se reduzam os contratos vigentes que fazem com que a máquina pública seja custosa. A determinação da presidenta é que possamos fazer mais com menos, que possamos garantir que a aplicação dos recursos sejam absolutamente focados naquilo que está determinado como estratégia central de cada parte do governo. O PMDB, ministro, o que significa, nesse momento, a chegada do senhor para o ministério? Há um sentimento maior, nesse momento, de coalizão do partido em torno da presidente Dilma. A gente sabe que existe também uma ala do partido que hoje não quer, de fato, se atrelar ao governo. Como é que o senhor avalia? Avalio que a presidenta, junto com o presidente Michel Temer, conseguiram, com esta reforma ministerial, sob o aspecto político, garantir que houvesse o atendimento e o envolvimento do conjunto de forças e lideranças que são fundamentais para que possamos ter a devida governabilidade, para que possamos ter a tranquilidade administrativa, para que o Brasil faça a travessia deste momento e reencontre o crescimento. Eu estou otimista de que é possível conseguirmos isto e que o PMDB estará firme e forte em favor do Brasil. O ministro, se o senhor falasse sobre a região, o Pará tem a tendência para portos, por sua geografia. O que a população, a questão da infraestrutura pode esperar do senhor no ministério? A agenda do Brasil no setor logístico e portuário está sinalizando que o rumo do crescimento é que possamos descentralizar. Hoje há agenda voltada para Santos, Paranaguá, Rio Grande e portos do Nordeste, que possamos encontrar um novo vetor de escoamento de produção para a região norte, particularmente o estado do Pará, local mais próximo, inclusive, dos grandes centros como Europa, América e Ásia, através do canal do Panamá. Desta feita, não tenho dúvida de que o estado do Pará haverá de se fortalecer economicamente, garantir com que a sua competitividade seja maior a partir exatamente da consolidação desta agenda logística que envolve as ferrovias, que envolve a hidrovia do Araguaia-Tocantins, como também a estrutura portuária. Em Miritituba, em Itaituba, no oeste do estado, junto com Santarém, como também em Vila do Conde e os portos em Belém. Temos outras estratégias que são importantes para o estado e que nós vamos dialogar com todos os atores envolvidos, inclusive, sob o aspecto do governo estadual, que propõe agendas neste sentido e que o governo federal seguramente estará atrelado para que o Brasil cresça e se desenvolva. O setor da economia que produz, que garante com que a nossa balança comercial seja superavitária, depende para a sua competitividade que nós diminuímos o custo Brasil. E para isto é fundamental que a logística coopere para que, de maneira eficiente e ágil, nós consigamos construir o cenário adequado para o setor econômico que depende dos nossos atos. A questão do Pedraldo Lourenço agora torna-se mais fundamental. Como é que está o andamento disso, ministro? O presidente do DENIT tem conversado com frequência comigo, temos dialogado neste sentido e, inclusive, o DENIT já encaminhou para o Ministério dos Transportes a proposta do novo orçamento para a derrocagem do Pedraldo Lourenço. A expectativa é que, nos próximos dias, este edital seja lançado para que os interessados possam estar se apropriando das informações e, obviamente, interessados em executar a obra.